Eu vou chamar o Fernando César. O Fernando César hoje está com uma dupla que por onde passa chama muita atenção. Fernando, que dupla é essa? Cidinha, eu adorei essa dupla. Conheci ontem na Rocinha. Faz um tremendo de um sucesso. E vou apresentar essa dupla a você, Cidinha. Olha só, aqui do meu lado o Alexandre e ali o filho dele. Sim, é o filho do Alexandre, é o Chiquinho. Um gato figuraço, Cidinha, olha só. Ele anda de boné, óculos e de moto. É claro que em avenidas de grande movimento, o Chiquinho vai ali atrás na casinha dele. Agora nos becos e vielas da Rocinha, ele vai assim mesmo, Cidinha, aqui no guidom. E olha só, uma surpresinha pra você. A gente sabe que você adora bichos. Daqui a pouquinho, o Chiquinho vai estar aí no estúdio, Cidinha. Ah, não me dá esse presente de Páscoa. O Chiquinho vem aqui me visitar. Oh, que coisa maravilhosa. Pergunta pra Alexandre. Figuraça, Cidinha, olha só. Figuraça. É uma figuraça. Olha o Chiquinho de óculos, boné. Oi, Chiquinho. Olá, se lambendo. O Chiquinho tá me ouvindo ou é o... É o Alexandre, né? Alexandre. É o Alexandre aqui no meu lado, tá te ouvindo, tá te ouvindo. Eu queria saber há quantos anos você tem o Chiquinho, Alexandre. Sete anos. Sete anos. E você ensinou ele andar na moto, ele se equilibra numa boa? É uma coisa de... É, as coisas foram acontecendo. É. Vem cá. Eu tava, eu me sentia muito só. Ahn. E eu comecei a sair com ele. Ahn. Né? E então fui à praia, o dia que eu cheguei na praia com ele, a primeira vez, ele chegou todo urinado. Na segunda vez, é... Chegou tranquilo, na terceira vez eu entrei no mar com ele, ele ficou tranquilo. E assim, foi indo. Foi essa amizade maravilhosa. E agora... É o seu parceiro. Tá tranquilo aqui o meu Chiquinho, meu parceiro. Vem cá, Alexandre. Vai ser muito difícil. Vai ser difícil você trazê-lo... Ele me acompanha em todos os lugares. Vai pra igreja, todo que é lugar ele vai comigo. Vem cá. Vai ser difícil você trazê-lo aqui no estúdio pra eu conhecer? De maneira nenhuma. Então tá bom. Ó, não corre muito não, hein? Vem do aterro aqui pra frente. Não, não. Tranquilo. Devagar. Cuidado com o Chiquinho. Eu tô te esperando aqui. Pode deixar. Tá bom? Oi, Chiquinho. Chiquinho tá ansioso pra chegar aí. Então tá. Um beijo pra você, Alexandre. Até já. Bom, acaba de chegar ao nosso estúdio o Chiquinho. Hoje o nosso programa é o reino animal, né? O gato motoqueiro e o dono dele, o Alexandre Goulart. Pode entrar, Alexandre. Olha o Chiquinho aí, gente. Como é que você tá, Alexandre? Você tá bom? Tudo bem. Graças a Deus. Pode mexer nele? Ele não é bravo, não? Pode tirar o óculos dele. Ô, Chiquinho. Ô, como é que você tá, meu loiro? Esse é loiro mesmo. É um loirinho. Como é que você tá, lindinho? Como é que você tá? Ele não se assusta mais. Não, não. Tranquilo. Né? Depois que pegou a confiança em mim... Desliga um pouquinho o motor, por favor. Se não... Isso. Desculpa. Depois que ele... Ele pegou a confiança em mim, tranquilo. Pra todos os lugares que eu vou, ele vai comigo. Você tava falando lá, quando tava ao lado do Fernando... Isso. Que você leva ele na praia e ele toma banho de mar. Toma banho de mar. A gente sabe que goto não é muito chegado à água. Mas ele gosta? Não, não vou dizer que ele gosta, né? O gato não gosta, né? O instinto mesmo do gato não gosta da água. Mas depois que ele entra, tranquilo. É. Ele nada... Nada? Nada. Nada com você? Nada muito. O que mais que você faz com o Chiquinho? E... Ele anda de moto, né? Fica de barriga pro alto, na praia. Depois que ele toma banho de mar, ele fica na... Na praia? É. Tomando sol de perna pro ar? É. Assim, quer ver? Vamos lá, Chiquinho. Dá uma exibição pra gente aí. Vai, Chiquinho. Não faça vergonha. Não. Ah, que bonitinho. Ele fica assim. Olha, olha que coisa mais linda esse gato, gente. Ele fica assim, educadinho. Chiquinho, você é lindo, Chiquinho. Tá estranhando, meu filho. Vem cá, você se te oferecessem uma grana pesada. Não. Não. Não, você não sabe quanto eu vou oferecer. Não, não, não. Não tem dinheiro no mundo que pague. Fala sério. Não, não, não. Não tem dinheiro. Onde você mora? Na Rocinha? Na Rocinha. Um apartamento na queira solta? Não, não, não. Cobertura nenhuma. Três, quatro, cinco coberturas. Não, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro que pague o Chiquinho? É minha vida. Você tem mulher? Não, tenho uma namorada. Uma namorada. A namorada gosta do Chiquinho? É, se não gostar do Chiquinho... Eu conheci essa pessoa num site de relacionamento e ela deve estar assistindo agora. Como é o nome dela? É, Lordes. Como? Lordes. Lordes? É. É. Então, eu falei pra ela que antes de gostar de mim, tem que gostar do Chiquinho. E ele se dá bem com ela? Se dá. Mais ou menos. É, né? Ou seja, pela sua cara, ainda estão em fase de adaptação. É, se conhecendo ainda. Não é isso? É. Você trabalha no quê? Eu trabalho com compra e venda de equipamentos de som. De som? É. E quando você não... Você, quando vai trabalhar, também leva? É, às vezes eu levo ele. Levei uma vez, mas eu tenho medo de que... De briga, né? Com gato, né? Com cachorro, né? É. Então, eu evito. Mas eu, quando posso levar ele... No cinema, você leva ele? Não, que não pode. Ele não deixa entrar. Mas tem shopping que deixa. Restaurante você leva? Tem restaurante que deixa entrar com ele. Que já deixa entrar. Aí ele come a lasanha, né? Igual o Garfo. Ele come como Garfo? Amigo de lasanha. Olha que coisa maravilhosa. Agora que gosta... Você conheceu o Chiquinho como? Eu ganhei da minha ex-mulher. É. Ela me deu... Deu um gatinho que era desse tamanho? Três meses, é. Aí eu fui acostumando... Ele foi virando um leitão, foi virando um leitão, porque ele tá enorme. E aí nós nos separamos, eu me senti muito só. Você separou da mulher, se sentiu só. E ela ficou com o gato? Não, ela... O Chiquinho ficou comigo. Ah, ela deu pra você. Toma que o filho ia ter. Isso. Aí eu fiquei com ele. Eu falei, agora nós vamos pro seu... Eu não gosto de sair sozinho, né? É. E ele foi saindo comigo e as coisas foram acontecendo. Ah, que coisa boa. Não teve aquela coisa de adestrar o Chiquinho, não. Foi acontecendo. É. Um presente de Deus. E quando você passa na rua com o Chiquinho aqui, é um escândalo, né? Todo mundo para, né? Para, né? E na Rocinha você anda direto com ele? Todo mundo já conhece? Eu vim pra ele de andar ali, porque tem muito cachorro ali, muito cachorro assim, solto, né? E cachorro avança no Chiquinho? Não, ele gosta mais de cachorro do que de gato. Ah, ele é mais agréia. É um gato esquisito, né? Não sei por que... Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho. Eu trouxe um presente. Aliás, a produção mandou comprar esse presentinho pro Chiquinho. Será que ele gosta? Ih, Chiquinho. Olha, meu filho. Ó, Chiquinho, um presentinho pra você. Olha aqui, meu filho. Viu? Ó. Olha aqui. Ele tá como eu gosto, sem fazer nada. Pode ser, já vai dar? Lógico que eu vou, né? Chiquinho, é hora do lanche, que hora tão feliz. Vamos, Chiquinho. Só falta ele odiar o presente. Não, ele vai gostar. Ah, levantou. Ele não faz desfeita, não. Ele é educado. Ele não faz desfeita, ele é um gato fino, né? Então tá bom. Alexandre, adorei te conhecer, Alexandre. Obrigado, eu também. Adorei. Você se parece com a parte boa do Rio de Janeiro. Ai, que bom. Você é o bom do Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado. Como a senhora que apareceu aqui, vestida de coelhinho. Isso é o símbolo do Rio de Janeiro. É o símbolo do amor. E eu e o Chiquinho. E o Chiquinho, adorei o Chiquinho. É a minha paixão. Se um dia você não tiver onde deixar o Chiquinho, pode me procurar. Tá, não, mas eu tenho sempre no lugar. Obrigada, viu? Obrigada, Luiz. Vai com Deus. Agora, uma boa notícia para os motoboys. A partir de agora, eles têm direito, por lei, a seguro de vida contra acidentes pessoais e danos causados por terceiros. O valor mínimo do seguro é de 50 mil reais. Eu chamo agora o repórter Fernando César, que está com o pessoal do Sindicato dos Empregados dos Motociclistas. Ô, Fernando, eles gostaram da ação? Acho que não, né? Olha, Cidinha, a lei vale para todo mundo e a gente lembra que são 35 mil pessoas, só no estado do Rio, que ganham a vida sobre duas rodas. O sindicato aprovou, mas faz um receio. Tem um certo medo. Marcelo, por que desse temor? É, Cidinha, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. É realmente o receio, porque temos uma convenção coletiva, que na convenção coletiva, o seguro para o motociclista é um percentual de 15 mil reais. 15 mil reais, o que vale é uma vida? A vida é incalculável. Só que esse valor de seguro, realmente, como a seguradora são privada, acredito que vai, sim, realmente ter um problema no mercado aí, inclusive com as empresas, de contratar motociclista. O meu receio é esse, que de repente não tenha. O valor de 15 mil, muita gente não queria fazer o seguro. Agora, com 50 mil, a situação é pior ainda. É, as empresas, quando temos reuniões, né, para discutir a convenção coletiva de trabalho, as empresas mesmo, nos passa que existe uma dificuldade enorme de fazer o seguro. Que seguro, nenhuma seguradora quer fazer o seguro no valor do percentual de 15 mil. Então, tu imagina o problema, né, que de repente pode causar com esse percentual aí no valor de 50 mil, Cidinha. Tchau, gente boa! Eu estou subindo e volto amanhã, às duas em ponto da tarde, aqui, esperando você. Tchau, gente boa! Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri